Feriado prolongado se aproximando, feriado de Corpus Christi e a população querendo se programar o que funciona e o que não funciona durante o feriado prolongado. E nesses dias, o que é que eu posso fazer para programar, por exemplo, compras? Vamos falar com Carol Santana, ela está aqui, ao vivo. Carol Santana com as informações a respeito do que funcionará e o que não funcionará neste feriado. Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Olha, centro de Teresina bastante movimentado. Muita gente aproveitou para vir hoje e resolveu que não vai poder ser resolvido amanhã, porque afinal de contas as lojas estarão fechadas, assim como também os bancos, correspondentes bancários, correios. Amanhã o shopping center tem funcionamento em horário reduzido, cada shopping tem o seu horário. É bom pesquisar quem quiser fazer essa programação. Na sexta-feira tudo volta ao normal, exceto o funcionalismo público, que já teve decretado o ponto facultativo. A gente está aqui com o senhor Tertulino Passos, que é o presidente do Cinde Lojas. Ele me dizia que exatamente na sexta-feira costuma ser o melhor dia para o comércio, para o varejo. Mas por conta dessa situação de ponto facultativo, a expectativa é de que haja uma redução, na verdade, na movimentação nas lojas. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, como na sexta-feira é um dos dias bons de venda e de movimentação, por conta desse ponto facultativo que foi dado, tanto pelo governo estadual como pelo governo municipal, nós temos uma média, isso já são pesquisas, já consolidado, uma média de menos movimentação, em torno de 30% dentro das lojas. Isso se torna, em relação à venda, 18% a menos de venda que a gente tem nesses dias de feriado prolongado, no caso desse agora, como tem o ponto facultativo na sexta-feira. Prejuízo também para a arrecadação pública? Bom, isso é prejuízo não só para o lojista, mas você tem prejuízo na arrecadação pública, principalmente para o município de Teresina, especificamente no município de Teresina. Ele vai perder 4,5% da arrecadação que poderia ter, da movimentação das vendas, que teria aqui 4,5% em cima das vendas. Fora também o próprio ISS, próprio daqueles serviços que seriam prestados nessa mesma data e seriam emitidas as notas eficazes, é 5% aí também de perda de arrecadação. E o próprio trabalhador, que ele perde a sua comissão, reduz a venda e ele reduz também a sua comissão. Então, a perda é generalizada para todo mundo. Perde o empresário, perde o governo, os governos, tanto estadual como municipal, perde o trabalhador e, na realidade, a gente não sabe exatamente por que os governos insistem ainda fazer esse tipo de feriado, esses feriados prolongados, se estão falando tanto em relação à economia que precisa de arrecadação, que precisa aumentar os investimentos, tanto na educação, na saúde e na segurança. Se deixa exatamente a parte de atividade comercial fechada nesse período. Muito obrigada pelas informações, presidente do Sindicato de Lojas, senhor Tertulino Passos. Havia uma preocupação também, Joelson, que na sexta-feira o Sindicato dos Comerciários prometia o início de uma greve, mas houve uma negociação e até agora, pelo menos até a próxima semana, esse risco de greve está suspenso. Eu volto com você. Obrigada. Obrigado.